E aí galera do meu canal, tudo beleza? Minha família, eu espero muito que sim. Galera, começando mais um vídeo aqui hoje no Elite Motos 2 e hoje eu vou pagar tudo que eu devo à polícia. Então família, pra quem não sabe aí do desandar da história, dizendo logo assim, eu fui fazer entrega, né? Fui inventar e fazer um progresso. O que aconteceu? A polícia pegou, pegou eu aí no jogo, dando grau. Aí meteu aquela multa de 900 pila e eu que só tinha 100, fiquei acabando devendo 900. Então no total aí a multa foi mil reais. Então pra gente fazer um progresso, vou ter que fazer o que? Pagar tudo que eu devo à polícia, que é o que eu vou fazer hoje nesse vídeo. Então, acompanha comigo e já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho pra continuar recebendo os vídeos da Biazinha aqui. Ajuda nós aí família, compartilha esse vídeo pra quem gosta desse tipo de game, beleza? E tamo juntos, embora. Vou evitar dar grau. Vou trabalhar aqui bem direitinho, né? Aqui pode que na favela é difícil passar eles, né? É difícil passar polícia aqui. Então vou evitar, vou pagar o que eu devo, vou comprar uma motoca nova e você aí acompanha a gente aqui nessa nova série de vídeos que tá saindo de Elite Motos 2. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.